Olá, boa noite, bem-vindos ao nosso Mais Show aqui na Rede Vida, que já começa com aquele recado pra fazer você pensar, né? Afinal, a vida muda e com ela nós mudamos também. Tão depressa, ela é extraordinária para depois se tornar insuportável e logo depois apenas normal, simples, banal. O que hoje parece tão difícil de suportar, amanhã passa e dá lugar a algo melhor ou diferente. Às vezes, nem é a vida responsável, somos nós que mudamos e tudo muda conosco. Então, meus amigos, não se desesperem por um erro, um mau momento ou um sentimento ruim. Tenham força, fé, esperança e persistam sempre na luta, pois amanhã tudo pode mudar. Uma noite abençoada para todos vocês, uma noite deliciosa porque o nosso Mais Show está só começando, chegando aí para todo o Brasil. E eu quero saber o seguinte, você está preparado para o programa de hoje? Tá? Convidados especiais, muita música boa e, é claro, você sempre juntinho da gente nas redes sociais, participando, comentando, mandando o seu recado, a sua mensagem para a gente. Então, bora começar essa participação agora. E enquanto você vai mandando o seu recado, eu quero chamar aquele quadro que a gente ama, fica todo mundo suspirando, derretido do outro lado da telinha. É hora do nosso Estrela Kids! É o nosso Estrela Kids nessa fase aí de semifinal, gente. O negócio está ficando cada vez mais difícil e a gente adora, é claro. Mas é porque também estamos aqui do outro lado, né? O problema fica todo ali, ó, com os nossos jurados, é, que ficam com os nervos à flor da pele, tem uns que saem aqui arrancando os cabelos, ai meu Deus, que medo! Mas eles podem ficar tranquilos, viu? Porque aqui a gente só tem candidatos excelentes, tá? Então, não vai ser nem um pouquinho, mentira, nem um pouquinho difícil escolher hoje. Bem-vindo, nosso amigo Alisson Rodrigues, cantor querido, bem-vindo ao nosso programa. Já esteve com a gente aqui no Super HDB, né? Dani, que surpresa estar aqui de novo, é maravilhoso estar aqui com você e eu estou super ansioso para ver esses candidatos hoje, viu? Olha, são ferinhas aí, viu? Então, eu já estou sabendo já. A Caroline Verban, essa escritora linda, atriz, super fofa, está de volta. Carol, obrigada. Ela participou, a gente falou assim, gente, não quero participar nunca mais, é muito difícil, mas a gente conseguiu te trazer de novo, né, Carol? Estou eu aqui de novo, né? Vai ser difícil. Como é que foi o pós-concurso, assim, sabe? Quando você chegou na sua casa, você ficou pensando nos candidatos, como é que foi? Eu falei, ai, tadinha, podia ganhar os dois. Dá aquela dorzinha no coração, né? Mas aí tem que votar em um, gente, viu? Se dependesse de mim, ganhava todo mundo. Ah, gente, ó, já deixa eu fazer a propaganda aqui, porque ela, além de linda, fofa, querida, é uma escritora, tá? De mão cheia, eu adorei, eu li o livro Ao Som de um Violino, super gostoso de ler, parece que a gente está lendo um diário ali, super gostoso, sabe? Aquela leitura fácil, quando você percebe, você já acabou o livro ali, de tão gostoso que é. Parabéns, viu, Carol? Obrigada, Dani. Fico feliz de que você tenha gostado da história, viu? E comprem, gente, o livro, por favor, né? Ao Som de um Violino e Sonhos de Nina. Muito bem, eu vou começar Ao Sonhos de Nina agora. Giovanni Baldoria está aqui com a gente. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Dani? Boa noite a todo o pessoal de casa aí que está assistindo a gente. Giovanni, é mais difícil participar, assim, aqui, cantar para os jurados ou ficar atrás da bancada? Você que já viveu os dois. É mais difícil ficar aqui atrás, hein? É? É, bem mais difícil. Rapaz, por que que você acha? Ah, para escolher um só e essas crianças aí que cantam muita, fica difícil. Fica difícil, mas não tem jeito. Bom, eu só tenho aqui que desejar boa sorte para os nossos jurados, né? Enquanto isso, eu, você que está em casa, nós vamos só curtir as apresentações. E a primeira apresentação... Eu brinquei com a Carol, vou colocar você para cantar Adele. Ela vai cantar Adele. Set Fire to the Rain. Canta para a gente, Ana Clara. Aplausos 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 Estou forte, mas os meus dedos estão tão fortes Você está em seus braços, com os dedos que caem a seus pés Mas há uma sorte para você que eu nunca sabia Nunca sabia todas as coisas que você disse Que eu nunca tinha feito, nunca tinha feito Quando os jogos jogavam, você sempre ia ganhar Mas eu coloquei o fogo para o sonho O que você pôs, quando eu toquei a sua face Estou esperando enquanto eu criei Mas eu ouvi o seu nome, seu nome Quando eu estava com você, eu poderia ficar lá Close my eyes, you were here Forever, you and me together Nothing gets better Mas há uma sorte para você que eu nunca sabia Nunca sabia todas as coisas que você disse Que eu nunca tinha feito, nunca tinha feito Quando os jogos jogavam, você sempre ia ganhar Mas eu coloquei o fogo para o sonho O que você pôs, quando eu toquei a sua face Quando você pôs, enquanto eu criei Porque eu ouvi o seu nome, seu nome Você me deu um fogo para o sonho E eu me derrubo em os fogos Quando eu fico, eu me derrubo Quando eu fico, eu me derrubo Porque eu sabia que isso foi a última vez A última vez Se eu entenda, se eu orvi, eu vou colocar o dor Aqui no alma, seu phone waiting for Even now, he already over Aqui no alma, seu broken for I set fire to drain Watch for as I touch your face Ele põe enquanto eu criei Porque eu ouvi ele Criando o seu nome O seu nome Eu criei o fogo Para morrer E eu nos levou Em os pães Quando eu senti Alguém morreu Porque eu sabia Que isso foi a última vez A última vez Oh, não Deixe-o Fique-o 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 Que que é isso, gente? Tudo bem, minha princesa? Uau! Vou começar com a Carol, né? Já que a gente tava brincando Que você ia cantar Adele hoje Carol, o que que você achou? Perdão, amor Eu sou fã da Adele, né? Eu achei a voz dela muito linda Geralmente quando eu escuto a Adele Eu fico muito emocionada dessa música de emocionar. Eu não senti emoção quando você tava cantando. Você canta lindo, sua voz é linda. Mas falta passar um pouquinho mais de emoção. Porque a letra, ela passa isso. É que eu sou sincera, gente. Não, mas tem que ser mesmo. Porque é tudo o que os jurados falam aqui, eles levam sempre em consideração e serve também pras outras apresentações. É tudo um aprendizado. Eu acho que ela tinha que brincar um pouquinho mais também, olhar pra gente, conquistar os jurados e passar mais emoção. Porque a técnica dela é ótima, a voz dela é linda. Tem uma potência, né? Tem que só melhorar esses ladinhos mesmo, mas é coisinha assim. Detalhes. Giovanni Baldoria. Rapaz, gostei demais, hein? Foi o que ela falou, né? Um pouquinho mais da presença de palco, assim, que isso ela vai pegando conforme o tempo que ela vai se apresentando. Mas eu gostei bastante. Muito bem. Alisson? Eu não quero ser o Arnaldo Sacomani da bancada. Mas eu vou fazer algumas observações aqui, Ana Clara. É muito importante a pronúncia, tá? Quando a gente for escolher uma música em inglês, eu já estive no seu lugar, no Ídolos, né? 2011. Fiquei em terceiro lugar. Foi suado e o inglês é importante ter uma boa pronúncia, tá? Os seus agudos, quando você está subindo, você não está continuando. Você vai até... Parece que você tem um pouco de medo de continuar subindo, né? Isso é um pouco de insegurança, porque voz bonita você tem, tá? Então você só tem que tomar cuidado nisso. Confiar mais no talento dela. Confiar mais que você consegue. Aí, muito bem. Obrigada, viu, meu amor? Até já. É, rapaz. A gente pensa que é fácil, né? Fala, não, é criança, adolescente. É fácil. É fácil, eu sei. O próximo candidato também não está para brincadeira, não, tá? Ele vai cantar Tempo Perdido, do Legião Urbana. Canta para a gente, Iago Ira. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembra e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem Veja o sol dessa manhã tão cinza E a tempestade que chega É da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Muito bem, Iago Tudo bom? Gente, eu gosto do Iago Que assim, né Ele vai cantar Tipo, ele desliga do mundo Sabe? Não parece que ele está Numa competição Que tem câmera filmando Ele vai lá Ele curte a música No último Aí a gente acaba curtindo junto É bom É gostoso Obrigado Alisson Vou começar com você Tem cara de bravo De marrento Vai começar comigo É Então, Iago Eu gostei A afinação sua está perfeita, cara Muito bom Me deu até vontade De cantar rock De um Deixar o sertanejo Cantar rock Eu adoro rock também Viu, gente? Mas assim É importante Presença de palco, tá? Não é só cantar legal Que você arrasou, cara Você arrasou Obrigado Putz Muito legal Muito bom mesmo E eu achei só isso mesmo Isso é a única coisa que pegou Você olhou muito pro chão O público gosta que você É Você tem que olhar pro público Mostrar essa energia O que você está sentindo Tá? E isso você tem de sobra É que, assim Ele Ele é super tímido Entendeu? Então eu acho assim Que pra ele Já é um grande desafio De estar fazendo tudo isso, né? Porque quando a gente encontra ele Nos bastidores Ele é até meio assim Oi É, mas as estrelas As estrelas tem que vencer A timidez, né? E os obstáculos Pra chegar onde a gente quer Muito bem Caroline Verban Nossa princesa Cara Você canta muito, muito lindo Sério Sua voz é muito suave Só que eu concordo com ele É presença de palco Mostra que você é jovem Se joga aí Olha pra câmera Vem pra cá Brinca com a gente Entra na música Porque sua voz é doce Porque sua voz é doce Você faz a gente viajar Com você Quando você tá cantando Viu? Que delícia Giovanni Baldoria Eu não tenho nem mal o que falar, né? Que eles já falaram tudo aqui Giovanni tava ali, assim Ó, chacoalhando E curtindo É, ele canta muito bem Eu já tive o prazer De fazer show junto com ele já Olha que delícia E é a questão da presença de palco mesmo Ele ficou muito parado aqui no meio Tem que se mexer Fazer uns negócios meio doidos Isso a gente entende Todos os candidatos acabam ficando mais quietinhos ali Às vezes pra ficar na região mais segura Tipo, vou ficar aqui e tal Se eu me mexer muito, às vezes eu posso, sei lá Deslizar numa nota Então acho que, né? O Alisson participou também do concurso Você entende também um pouco esse lado, né Alisson? Muito difícil Eu entendo a sua parte, né? Eu lembro que a primeira vez que eu encarei uma bancada dessa aqui Era tudo gente emburrada, assim, trava Eu ia até a costela, assim, ó Eu cantava assim, ó É difícil, gente, não é fácil E trava, né? Eu sei Não é de propósito A gente trava, não tem jeito É difícil Muito bem Eu sei muito bem o que que tá passando aí É Os nossos jurados têm experiência Eles julgam muito bem Eles têm experiência no palco também Mas, né? Vamos ver o que acontece Fica aqui com a gente Vou pedir pra Ana entrar e ficar aqui ao lado do Iago Agora vocês podem discutir aí, tá? Agora o problema é todos os jurados, né? Ai, a apresentadora fica tão aliviada nesse momento Por ela não ser responsável pelas escolhas, né? Dá aquele alívio Mas é claro que a gente fica A gente não tem como A gente sempre sai com aquela tristeza de Poxa, por que que não pode escolher os dois? Infelizmente é uma competição Mas a gente sabe também que todos os candidatos que passam por aqui São extremamente talentosos E tem muitas oportunidades lindas ainda pela frente, né? Então a gente deseja toda a sorte do mundo Pra vocês dois Independente do resultado, tá? E aí? Quem é que vai falar? Eu acho que o Alisson quer falar Quem vai falar? Quem vai falar? O Giovanni? Ih, Giovanni Jogaram pra você, né? Jogaram a bucha pra mim, né? É, né? Ah, muito bem O que que os jurados decidiram aí, Giovanni? Então, eu fico com o Iago Iago? Iago Muito bem Obrigado Então, hoje quem se destacou mais na visão dos jurados Foi o Iago E eles ficaram ali na dúvida Realmente foi muito difícil Mas não tem jeito Hoje quem se destacou foi o Iago A Carol é super talentosa A gente ama essa princesa Viu? O nosso programa tá sempre de portas abertas pra você Você é linda demais Por dentro, por fora Na voz, em tudo Viu? Obrigada, meu amor Iago, parabéns Você entra agora na reta final aqui com a gente Boa sorte, viu? Obrigado Olha lá, gente Ele é tão tímido Ana Clara, o que que eu falei? Ai, eu confundi com a Carol aqui, ó Ó, Carol, a culpa é sua É Obrigada, viu, Iago? A gente se vê em breve Ele é super tímido, né? Ele fica lá travadinho Até na hora de agradecer Vocês viram? É difícil Não tem como Ainda mais quando vai afunilando mais Vai chegando, né? Na final Que nem a gente tá na semifinal Acho que o nervosismo ataca ainda mais Não tem como Mas Curso de teatro Curso de teatro Muito bem É isso aí Fica a dica aqui da nossa querida escritora Linda atriz Carolina Iverban Obrigada, obrigada pela presença hoje Viu, meu amor? Espero que você venha muito mais vezes, tá? Pode chamar que eu venho sim Tô gostando dessa jurada Ah, que bonitinha Tá saindo super bem, viu? De jurada Giovanni Baldoni É nosso príncipe Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite Um prazer imenso Um prazer imenso estar fazendo parte desse Jura aqui Com você Com a galera boa demais Aê, contatos na tela Pra você contratar shows do Giovanni, né? Chamar pro seu seu príncipe de 15 anos Ele faz sucesso, viu, gente? É, faz sucesso aí como príncipe E eu quero agradecer também O nosso querido Alisson Muito obrigada, viu? Por topar entrar nessa Nessa difícil missão aqui com a gente Nessa enrascada E julgar meus companheiros cantores Mas eu adorei, Dani Obrigado pelo convite E pode chamar quantas vezes você quiser Que eu adoro isso É isso aí Então, enquanto o Alisson vem pra cá Assim, vem se preparando Vou aproveitar pra dar aquele recadinho especial Pra você aí de casa Vem cá, o Alisson vai cantar pra gente, né? Você que tá em casa Tá curtindo o nosso programa, tá? Não esqueça que você pode Sempre participar, tá ok? Participe através das redes sociais Toda semana a gente tem Votações no nosso Facebook Então, se você ainda Não tá lá no nosso Facebook É só curtir a página Tá aí bonitinho Você pode mandar recados pra gente Através da nossa página E pode participar também Através do Twitter Usando a hashtag Mais show Conta sempre pra gente O que você quer ver Aqui no palco do nosso programa Tá bom? Que a gente faz tudo Pra te ver sorrindo Pra te ver feliz Não é não, Alisson? A nossa maior alegria É ver o pessoal de casa sorrindo Ver o nosso público cantando juntos Se divertindo Com certeza Ó, esse presente é pra você, tá? O novo CD Alisson Rodrigues No Paraíso Olha que bonito Tá, já deixei uma rabiscada aí pra você Rabiscada é o autógrafo, tá, gente? Autógrafo Me diz uma coisa O Alisson, você tá com música na novela, né? O regatom O regatom É o regatom que eu cantei aqui Aquela vez que eu vim Olha só Foi bem no comecinho da novela Carinha de anjo Quando começou É verdade Olha só Que delícia Vamos cantar então O pessoal de casa? Vamos lá Aumenta o som Bora cantar Com o nosso querido Alisson Rodrigues Daqui a pouquinho a gente tá de volta Com mais show Até já Olá, gente Pronto para a festa Escuta a batida Joga o pézinho pro lado Faz carão e arrepia Sobe na cadeira Sacode o salão Dança no regatom Faz pose pra selfie Pra ganhar curtida No outro dia Tá bombando e tá feliz da vida É uma dança maneira Todo mundo vai dançar Solta o bancadão, DJ Joga os braços pro ar Joga a mãozinha pro ar E joga a mãozinha pro ar E joga a mãozinha pro ar E joga a mãozinha pro ar Pronto para a festa E escuta a batida Joga o pézinho pro lado Faz carão e arrepia Sobe na cadeira Sacode o salão Dança no regatom Faz pose pra selfie Pra ganhar curtida No outro dia Tá bombando e tá feliz da vida É uma dança maneira Todo mundo vai dançar Solta o bancadão, DJ Joga os braços pro ar E joga a mãozinha pro ar E joga a mãozinha pro ar Joga a mãozinha pro ar Joga a mãozinha pro ar E joga a mãozinha pro ar Joga a mãozinha pro ar Com Alisson Rodrigues Joga a mãozinha pro ar E joga a mãozinha pro ar 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 Joga a mãozinha pro ar